Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Essa obra surgiu a partir de várias pesquisas da autora sobre a Inconfidência mineira, óculo XVIII. Para falar sobre os fatos ocorridos nesse período, Cecília faz uso de um gênero cultivado durante a Idade Média, que é o gênero romance. A obra Romanceiro da Inconfidência traz falas, cenários e romances. A autora faz uso ainda de características do gênero épico, lírico e dramático. Ela faz uma abordagem completa sobre esses fatos ocorridos em Minas Gerais, no século XVIII. Ela fala sobre o que ocorreu antes da Inconfidência, durante e depois. E os tipos de versos aqui são, na maioria das vezes, redondilha maior. Há o predomínio da redondilha maior, há o predomínio da musicalidade, que é uma característica tão presente na produção de Cecília Meirelles. Na obra O Romanceiro da Inconfidência não é diferente. Então, pensando no que a autora nos fala antes da Inconfidência, ela faz isso nas falas, nos romances e nos cenários. Ela nos mostra a ambição humana, nos mostra a descoberta do ouro, o período da extração, o trabalho escravo. Em um de seus romances, ela fala sobre o trabalho escravo. Eu vou ler apenas alguns trechos de alguns dos romances, porque não dá para ler todos. São 85 romances e ainda tem as falas e outros poemas na obra, cenários. Então, quando ela nos fala do trabalho escravo, do negro nas catas, que é o romance sétimo. Já me ouve cantar o negro, já se ouve cantar o negro, mas ainda vem longe o dia. Será pela estrela d'alva com seus raios de alegria? Será por algum diamante arder na aurora tão fria? Já se ouve cantar o negro pela greste imensidão. Seus donos estão dormindo. Quem sabe o que sonharão, mas os feitores espiam de olhos pregados no chão. Então, o que nós podemos ver aqui neste romance do negro nas catas? Que enquanto os negros trabalham, seus donos dormem. E eles trabalham, mas enquanto eles trabalham, estão sendo vigiados pelos feitores. O sujeito lírico faz uma lamentação. Nos últimos versos desse romance, Deus do céu, como é possível penar tanto e não ter nada? E ela traz ainda fatos, outros fatos ocorridos no século XVIII. Ela nos fala em um de seus romances, a história que ocorreu em 1720, com uma donzela que se apaixonou por um rapaz de uma posição social inferior à sua. Então, o que acontece com essa donzela? Ela foi assassinada pelo próprio pai. Essa história também está aqui no romanceiro da Inconfidência. Ela traz também a história, ou melhor, ela traz um fato ocorrido na antiga Vila Rica, que é a Revolução de Vila Rica, conhecida também como a Revolução de Felipe dos Santos. Ela fala o que aconteceu com os revoltosos, o que aconteceu com Felipe dos Santos, que é considerado um dos precursores da Inconfidência mineira. No romance 5, da Destruição de Ouro Podre. Então, o conde de Assumar, que prometeu que não faria mal algum a essas pessoas, mandou tocar fogo nas casas, mandou incendiar as casas daqueles que estavam envolvidos na revolta, que estavam envolvidos nessa revolta de Felipe dos Santos. O que acontece com Felipe dos Santos? Dorme, meu menino, dorme, 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 não queira sonhar. Morreu Felipe dos Santos, o porco artigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram-no esquartejar. Há outras histórias aqui, que são consideradas histórias lendárias, ocorridas também em Ouro Preto. Ela fala sobre Chico Rei, que segundo a lenda, era rei do Congo, e ele foi escravizado, ele foi trazido para o Brasil com a sua família, e ele teve que trabalhar, trabalhar muito, para conseguir a sua alforria, e libertar também o seu filho e aqueles que o acompanhavam. Então, ele passou a ser chamado aqui de Francisco, ou melhor, de Chico Rei. Para continuar falando desses fatos ocorridos antes da Inconfidência Mineira, Cecília Meirelles também trata sobre o ciclo do diamante, e ela traz uma figura importante aqui, que é um rico contratador de diamantes. Ele ficou famoso não só por ser muito rico, mas por ter o envolvimento com uma moça chamada Francisca da Silva, uma ex-escrava conhecida popularmente como Chica da Silva. Então, Chica da Silva, ela se envolveu com João Fernandes, e a autora nos mostra uma Chica da Silva poderosa, sedutora, inteligente, rica, como diz em um de seus versos, é a Chica da Silva, é ela que manda. E a autora nos mostra também o que ocorreu depois com Chica da Silva, depois da volta de João Fernandes para Portugal. No romance 19, ela já vai antecipar, ela vai falar a partir desse romance da Inconfidência Mineira. Acabou-se aquele tempo do contratador Fernandes, o rico contratador de diamantes que se envolveu com Chica da Silva, sobre o qual eu falei anteriormente. Onde está a Chica da Silva, cravejada de brilhantes? Não tinha Santa Ifigênia, pedras tão bem lapidadas por lapidários de Flandres. Sobre o tempo vem mais tempo, mandam sempre os que são grandes. E é grandeza de ministros roubar hoje como dantes. Vão-se as minas nos navios, pela terra despojada, ficam lágrimas de sangue. Agora, a partir desse romance, ela vai falar sobre o desenrolar da Inconfidência. Vai falar sobre o planejamento, sobre os envolvidos, sobre o que acontece com Tiradentes. Vai falar sobre a traição de Joaquim Silvério. Em vários romances, ela nos fala sobre esses fatos e como é que Tiradentes é apresentado aos leitores desta obra. É elevado a Marte, ele é endeusado pelo sujeito lírico aqui. E quem é Joaquim Silvério? O traidor. Então, enquanto Tiradentes se aproxima de Jesus Cristo, Joaquim Silvério se aproxima de Judas. Depois que a autora nos mostra o desenrolar da Inconfidência, mostra a traição de Joaquim Silvério, mostra o que ocorre com Tiradentes, ela vai nos mostrar fatos ocorridos. Depois, ela nos mostra o que aconteceu com a rainha Dona Maria, que ficou presa na sua própria loucura. Nos mostra o sofrimento de Marília. O que causou o sofrimento de Marília? Marília de Disseu. O seu grande amor, Tomás Antônio Gonzaga, que é o Disseu, ela faz referência direta aqui ao arcadismo. Então, Tomás Antônio Gonzaga foi degredado para a África e Marília ficou sozinha, sofrendo à espera desse homem, que era o grande amor de sua vida. Ainda na obra, ela nos mostra o que acontece com Tomás Antônio Gonzaga. Ele casou-se com outra moça e não voltou mais. E Marília ficou à espera, ficou aqui no sofrimento, na solidão. Ela nos mostra o que aconteceu com a Varenga Peixoto, a solidão, o sofrimento de Bárbara Eleodora, ao perder o seu grande amor, ao perder também a sua única filha. Ela nos mostra também a morte misteriosa de Cláudio Manuel da Costa. Então, a obra O Romanceiro da Inconfidência é uma obra que trata sobre um fato ocorrido no século XVIII, mas que não se restringe somente a isso. Então, apesar da obra tratar sobre um fato ocorrido no século XVIII, em território mineiro, essa obra não se restringe somente a isso, porque ela fala sobre o comportamento do ser humano. E, principalmente, ela fala sobre a luta, ela fala sobre a luta por liberdade. Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Isso foi apenas um pouco sobre a obra O Romanceiro da Inconfidência, que é uma das obras mais belas da autora Cecília Meirelles. Continue assistindo aos outros vídeos aqui no canal.